Feriado, mas o povo não cansa de ter a cabeça voltada para crime, infelizmente. Aqui em Uberlândia, a polícia militar recebeu uma denúncia de que pessoas estariam vendendo atestados médicos falsos. Inclusive, tem um rapaz que veio conduzido, William Silveira, na casato de 22 anos. Através de informações, nós chegamos até o autor ali, que está ali na área central, vendendo atestados médicos para pessoas que não são indôneas, porque estão procurando um jeito de burlar o serviço. William, afinal de contas, o que aconteceu? Qual é a sua versão? Só foi entregação, mais nada. De repente, ele já falou para nós que realmente estaria vendendo por R$ 50,00 a quantia. Teria uma segunda pessoa envolvida com o nome de Arthur, mas que não está em Uberlândia. Isso, segundo ele, teria outra pessoa, ele só foi fazer a entrega. Dr. Daniel Rezende é o advogado dele. Dr. Daniel, afinal de contas, o que se passa pela cabeça do seu cliente? O senhor chegou a conversar com ele? Conversei. A princípio, ele estava fazendo um favor para a pessoa de Arthur. Quem fazia toda essa movimentação, quem publicava nas redes sociais essa venda desses atestados, era a pessoa de Arthur. Qual a relação entre os dois? De onde que eles se conhecem? Ele não me passou. Salvo engano, é amizade antiga, amizade escola. Agora o Arthur não está em Uberlândia. Ele está na cidade de Garapava. Você acha que seria um dinheiro fácil que você ia ganhar e que não iria te dar problema? E eles fizeram esse acordo, ou esse trato? Seria através de WhatsApp, de Face? Olha, entrega para mim e tal? No primeiro momento foi através de WhatsApp. O Arthur publicou nas redes sociais. Esse suposto comprador entrou em contato através do WhatsApp com o Arthur. O Arthur, como não estava na cidade, pediu o favor para o William. Nós pegamos e conduzimos ele até para o delegado, onde daqui para frente eles vão pegar e fazer todo o levantamento e apuração dos fatos para ver a realidade ou não do que aconteceu.